Acabei de fazer uma boa refeição, estava ótimo, muito boa, deliciosa. Estamos aí, na expectativa da dinâmica. E para quem não foi no encontro, o que você aconselha? Aconselha que participe, a próxima oportunidade que tiver, que não perca, posso participar. É muito bom. As administrações, sem contar também a comida que é excelente, o local excelente também, muito bom. Obrigado. E a final? Para as mulheres, a mensagem que você encontra? Olha, até o momento tem sido maravilhoso, tudo que já aconteceu até esse momento foi sua benção. E para aquelas que não vieram nesse, venham no próximo, porque só tem a ganhar. Um beijo. Ah, menina, menina. E você, Lourdes? Qual é a sua mensagem para o pessoal que não esteve no encontro? O que você acha daquele encontro? Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena, principalmente, no investimento que você vai estar fazendo como casal, investindo no seu casamento, sendo ministrado nessa área. É uma benção, vale a pena vir. Está tudo assim, uma maravilha. Tudo benção. Obrigado. Agora vamos adiante, vamos chegar aqui agora. Tudo bom? Uma mensagem, especial do encontro. Está ótimo. O alimento está bom, as palestras estão boas. Você recomendaria para outros pesados? Com certeza. Bem, que seja. Não, é um ensaio. Não, é um ensaio. Não, é um ensaio. É um encontro, tem. É um ensaio maravilhoso. Só venho acrescentar e indicar a nossa vida como casal. Recomendo com certeza. Amém. Também recomendo. Está sendo ótimo a predicação da vida como casal, aprendendo coisas para nós e também a nossa relação com o casal com Deus. Recomendo também. Amém. Também recomendo o nosso primeiro encontro de casais. Estamos muito felizes por estar aqui e todas as pessoas que tiverem a oportunidade que venham participar. Porque é uma edificação e um crescimento muito grande. Amém, obrigado. Amém. Gente... Vamos para cá. Nós estamos gravando e pedindo uma palavrinha bem pequenininha só sobre o encontro. Você aconselha outros casais aqui? Aconselho. É grande a vida. Por quê? É muito bom. Comida boa. A palavra boa. Muito ótimo. Edifica. Renova. Fortalece. Comunhão. Muito bom. Você tem que falar. O que eu tenho que falar? Desculpa a interrupção, mas como eu não posso dar pausa, nós estamos gostando de pedir a mensagem sobre o encontro, se você recomendaria esse encontro para outros casais. E por quê? Com certeza. Recomendaria. O que nós estamos vendo ainda? O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Obrigado. Você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada. Vai ver. Então venha para ver. Venha. Venha. Não perca. Não perca. Você não viu nada. concorda, Regina. Concorda, Regina? Concorda, você importa. Amém. Obrigado. Eu quero falar sobre a... Eu quero falar sobre a... A pimenta do Lorivão. Sobre o vinagre do Lorivão. É tudo. Acorda. Ele temperou... O pastor está aqui. Acorda. O primeiro? Gostou? Boa história mesmo, meu irmão. Me fala, Lorivão, sobre o vinagre. Mas eu não posso falar, eu estou... Eu que sou o entrevistador. Não o entrevistado. Depois eu falo sobre essa história. Você achou que era assim? É legal que eu estou com Deus Irmã Irmã Vai pegar aquele São João dos cantos Pois que Eu juro, você vai ter um risco E você vai ter um celular primeiro O Roberto da Vinalva É tão bacana, né? Posso interromper um pouquinho? Como eu tenho que gravar sem parar Você parou aí? Está gravando? Eu estou pegando agora nesse momento Se você recomendaria outros casais Para participar desse encontro e por quê? Eu recomendo, com certeza É um momento de confraternização E de ouvir a palavra e aprender alguma coisa No nosso casamento Mesmo com 30 anos de casado, eu já aprendi muitas coisas Eu acho que vale Quantos anos de casado? 30 30 30 anos Com caridade? Com caridade Com caridade E a minha líder espiritual, o que que acha disso? O que que você acha do encontro até o momento? Eu sou impressionador Você ainda não viu nada Você ainda é um lugar Ainda está pra ver A mesma coisa, a mesma coisa A mesma coisa Até o último minutinho Eu estou orando Eu estou orando Muito obrigado Eu estou orando E a minha voz Eu estou orando com a mulher O que eu falei O que eu estanquei que está mais uma hora Eu estou orando Eu estou orando Eu estou orando Deixa eu falar moço, eu amo muito o Lourival, o Elisette. O Elisette é muito legal. Lourival! Como é que fala assim? Lourival! Tá bom moço, beijo meu pai, minha mãe pra você. Você quer mandar beijo pra mais ou menos? Beijo meu pai, minha mãe pra você. Você quer tomar um... quer vinho? Vinho? Não, não, vinagre de vinho. Irmão! Não falei nada, meu irmão! Vamos voar, nesse momento vamos encerrar, porque a coisa tá ficando preta pro meu lado. Tchau! Tchau!